Música Meu verdadeiro amigo É Jesus Foi Ele que morreu Foi Ele que me faz vencer É Ele que me faz cantar É Jesus Que me ajuda a levar minha luz É Ele que me faz vencer É Ele que me faz cantar É Jesus Que me ajuda a levar minha luz É em todo lugar que eu passo Eu sou de estar Pra me guiar Pra mim e prazer De todo o mal É em todo lugar que eu passo Jesus já Pra me guiar Pra mim e prazer De todo o mal Meu verdadeiro amigo É Jesus Foi Ele que morreu Foi Ele que morreu Ali na cruz Por mim É Ele que me faz vencer É Ele que me faz cantar É Jesus Que me ajuda a levar minha luz É Ele que me faz vencer É Ele que me faz cantar É Jesus Que me ajuda a levar minha luz É Ele que me ajuda a levar minha luz É Ele que me ajuda a levar minha luz É Ele que me ajuda a levar minha luz É Ele que me ajuda a levar minha luz É Ele que me ajuda a levar minha luz Amém. 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 Vem. Jesus está te esperando. Eu garanto que Ele te ama. E Ele quer te levar pro céu. Quando você chegar ali no céu. Jesus vai te coroar. E vai te levar na presença de Deus. Pai, esse daqui ali na terra me serviu. E Ele com grande amor levou a palavra ao pecador. Pai, esse daqui ali na terra me serviu. E Ele com grande amor levou a palavra ao pecador. Amém. Vem. Jesus está te esperando. Eu garanto que Ele te ama. E Ele quer te levar pro céu. Quando você chegar ali no céu. Jesus vai te coroar. E vai te levar na presença de Deus. Pai, esse daqui ali na terra me serviu. E Ele com grande amor. E Ele com grande amor levou a palavra ao pecador. Pai, esse daqui ali na terra me serviu. 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 Jesus... Jesus... Jesus, Jesus! Jesus linda não, Deus linda não Amém. Jesus. Jesus... Jesus linda não, Deus linda não Eu quero abraçar meu Jesus Quando eu ali os pés chegarem Jesus vai me levar à presença de Deus Pai, este daqui é meu irmão Jesus vai me levar à presença de Deus Pai, este daqui é meu irmão Jesus, Jesus Se eu for me ajuda, eu levo a minha cruz Jesus, Jesus Jesus, Jesus me ajuda, eu levo a minha cruz Jesus, Jesus Se eu for me ajuda, eu levo a minha cruz Jesus, Jesus Eu estava afastado do caminho do Senhor Mas Jesus me guardou E hoje estou aqui Cantando o louvor Pro meu grande salvador Jesus, Jesus Jesus, Jesus Me ajuda, eu levo a minha cruz Jesus, Jesus Jesus, Jesus Me ajuda, eu levo a minha cruz Pra que um dia Eu receberei Que a coroa no céu de luz Pra que um dia Receberei Que a coroa no céu de luz Sei que andei errado Sei que andei errado Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Me ajuda, eu levo a minha cruz Pra que um dia Que a coroa no céu de luz Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Me ajuda, eu levo a minha cruz Pra que um dia Receberei Que a coroa no céu de luz Pra que um dia Receberei Que a coroa no céu de luz Pra que um dia Eu receberei Que a coroa no céu de luz Pregado na cruz Pregado na cruz Foi o meu salvador Foi pelas mãos Do mal feitore Eles pensaram Que tinha derrotado O meu salvador Se enganaram Não matou Eles pensaram Que tinha derrotado O meu salvador Se enganaram Não matou No terceiro dia O Senhor ressuscitou Está do lado do Pai Intercedendo por todos nós No terceiro dia O Senhor ressuscitou Está do lado do Pai Intercedendo por todos nós Eles pensaram Eles pensaram Que tinha derrotado O meu salvador Se enganaram Não matou Eles pensaram Que tinha derrotado O meu salvador O meu salvador Se enganaram Não matou No terceiro dia O Senhor ressuscitou Está do lado do Pai Intercedendo por todos nós No terceiro dia O Senhor ressuscitou Está do lado do Pai Intercedendo por todos nós Eles pensaram Eles pensaram Que tinha derrotado O meu salvador Se enganaram Não matou Eles pensaram Que tinha derrotado O meu salvador Se enganaram Não matou O meu salvador O meu salvador O céu se abrirá Jesus virá Venho das nuvens Pois está enjançando O encontro O encontro Da igreja Que levará O encontro O salvador E quando chegar E quando chegar O Senhor O Senhor vai te contemplar E quando chegar O Senhor vai te contemplar Você, meu irmão Você, meu irmão Que com grande amor Levou A palavra do Senhor E muitas almas E muitas almas ganhou E muitas almas ganhou Você, meu irmão Que com grande amor Não levou Não levou O anjo O anjo passou E você Aqui ficou Você, meu irmão Você, meu irmão Que com grande amor Levou A palavra Do Senhor E muitas almas ganhou Você, meu irmão Você, meu irmão Que com grande amor Levou A palavra Do Senhor E muitas almas ganhou Você, meu irmão Você, meu irmão E a palavra Não levou O anjo Passou E você Aqui ficou Você, meu irmão Você, meu irmão Que com grande amor Levou A palavra Do Senhor E muitas almas ganhou O anjo Você, meu irmão Que com grande amor Levou A palavra Do Senhor E muitas almas ganhou Eu, meu irmão Que com grande amor Irmão Irmão Feche a atenção Sem ação Que com grande amor Que com grande amor Jesus, meu irmão Ele quer te libertar E quer te dar a vitória Irmão Irmão Feche a atenção Quando os anjos Do céu Começam a descer E chegar perto de você Que com grande amor Que com grande amor Que com grande amor Que com grande amor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Vem, meu irmão Vem que Jesus te chama Ele quer te libertar E quer te dar a vitória Vem, meu irmão Vem, meu irmão Vem que Jesus te chama Ele quer te libertar E quer te dar a vitória Irmão Irmão Preste atenção Quando o céu Se abriu E Jesus Apareceu E os anjos Começam a descer Vindo o encontro Da igreja Que levará O encontro Nos calvador Vem, meu irmão Vem que Jesus te chama Ele quer te libertar E quer te dar a vitória Vem, meu irmão Vem que Jesus te chama Ele quer te libertar E quer te dar a vitória Ele quer te libertar E quer te dar a vitória Ele quer te libertar E quer te dar a vitória Vem, meu irmão Vem, meu irmão Vem, meu irmão Vem, meu irmão MÚSICA 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 Já fazem quase dois mil anos Que o Senhor já foi protegido E ao lado do Salvador Foi perdurado dois mal feitos E no terceiro dia o Senhor ressuscitou e foi para o Pai E no terceiro dia o Senhor ressuscitou e foi para o Pai Que agora, que agora o Senhor te pede uma coisa Vinde a mim, vinde a mim Toda essa alma cansada e oprimida Que eu vou te aliviarei Te levarei para comigo Que eu vou te aliviarei Te levarei para comigo Que eu vou te aliviarei Que eu vou te aliviarei Que eu vou te aliviarei Música Quando eu vivia lá no mundo, eu não tinha paz, nem alegria, mas hoje que Jesus me libertou, Ele hoje vive dentro do meu coração. Brilhou uma luz, brilhou uma luz, sobeu que a minha lá é Jesus. Brilhou uma luz, brilhou uma luz, sobeu que a minha lá é Jesus. Brilhou uma luz, brilhou uma luz, brilhou uma luz no meu carminho, ela é Jesus. Brilhou uma luz, brilhou uma luz, brilhou uma luz, brilhou uma luz no meu carminho, ela é Jesus. Quando eu vivia lá no mundo, eu fazia de tudo o que eu queria, Mas hoje que Jesus me libertou, hoje canta o louco, o meu grande salvador. Brilhou uma luz, brilhou uma luz, brilhou uma luz no meu carminho, ela é Jesus. Brilhou uma luz, brilhou uma luz, brilhou uma luz, brilhou uma luz no meu carminho, ela é Jesus. Brilhou uma luz, 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 brilhou uma luz no meu carminho, ela é Jesus. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Nos beijons A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL